Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e vim aqui começar com vocês mais um vídeo e esse vídeo é da produção da semana, tá bom? Então eu estarei passando pra vocês o que eu produzi nessa semana e todos os detalhes, tá? Então eu espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem até o final para não perderem nada, que eu venho mostrar tudo pra vocês e tudo que eu mostrar aqui tem vlog já, tá? Então no vlog de cada peça vai ter também o link, tá? Da videoaula se vocês têm interesse em fazer. Então eu super recomendo e convido vocês a estarem fazendo, tá bom? Então eu vou falar pra vocês como que foi a minha semana, tá? Todas as informações, os detalhes e tudo mais, eu espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem até o final para não perder nada. No final do vídeo eu estarei falando para vocês o valor total que eu consegui essa semana, tá bom? Então eu já convido você a deixar o seu joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, apertar o sininho em todos para não perder nenhuma novidade que eu trago aí conteúdos para vocês. De segunda a sexta-feira, tudo relacionado ao crochê, às 13 horas da tarde, tá bom? Então convido aí os amigos e as amigas para estarem aí conhecendo o nosso canal, né? Nosso cantinho aí, crescendo ainda mais nossa família, que tá aí já mais de 13 mil, né? Seguidores aí, inscritos, né? Então que estão aí, né? Na nossa família, que é muito feliz pra mim, eu fico muito agradecida a cada um, tá? Muito grata mesmo, obrigado por cada um que está aqui comigo, que deixa aquele comentário carinhoso, eu fico muito, muito feliz. Muito feliz, tá bom? Então eu vou estar passando para vocês as peças, estão tudo aqui no meu colo, tá? Mas eu vou estar explicando para vocês como que aconteceu essa semana. Bom, semana passada, na terça-feira de noite, eu comecei dois trilhos de mesa em megarose, aqueles que eu mostrei para vocês, tá? Então eu já fiz vlog para vocês, falei todas as informações e eu levei de terça-feira de noite, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e foi até segunda. Então, eu vim aqui mostrar para vocês, eu trouxe elas aqui, as peças aqui, mas elas já estão embaladas, mas eu vou deixar a fotinho delas aqui do lado para vocês verem, tá? Como elas ficaram na mesa, que eu tirei foto. E quem me acompanha lá no Instagram já viu, né? Mas eu vim mostrar para vocês por quê. Segunda de manhã, eu finalizei elas, tá? Segunda de manhã, eu apliquei as flores, até de meu dia eu trabalhei com elas. Mas eu não estarei contabilizando, tá? O valor dessas peças aqui na minha semana, tá? Então eu só vim mostrar mesmo para vocês a forma que eu embalo e também falar sobre a questão que eu apliquei as flores na segunda-feira, tá? Então aqui tem o primeiro, ó. É para mesmo cliente, ó. Aqui tem a primeira. Então eu embalo assim. Eu tenho o costume sempre de comprar essas fitinhas aqui, né? Então para estar amarando, eu não gosto de colar, tá? Eu prefiro muito mais pôr a fitinha porque parece muito um presente. E olha que lindo que ficou a embalagem dele. Então foi meio complicadinho aí de estar embalando. Então como é para mesmo cliente, né? Então eu fiz assim. Esse aqui é o maior, tá? Então esse aqui eu não vou mostrar novamente para vocês. Vou deixar aqui em cima da cama. Vocês sabem que eu gravo aqui na cama, né? Então eu vou deixar aqui em cima da cama para não acumular muito sem da minha mesa. Esse daqui é o segundo, tá? Então esse aqui é o menor. E esse aqui tem um brindo, ó. Para quem não viu, eu fiz ecopédios. Eu fiz 90 e poucos ecopédios, eu acho. No começo do ano aí. Eu vou deixar aqui em cima nos cards, tá? Eu fiz 90 e poucos ecopédios. Então eu estou dando para minhas clientes e anotando o nome. Tipo, a fulana já foi, já ganhou. Então anota e põe dentro da bolsinha do que eu fiz as ecopédios, tá? Então conforme eu vou dando para minhas clientes, eu vou anotando lá que elas ganharam. E olha que lindo que ficou essa embalagem. Pulo parece um presente. Aqui vai o mimozinho e aqui tem o lacinho, né? Então essa cliente aqui, ela ainda não ganhou o ecopédio. Ela não tinha ganhado. Então ela ganhou o ecopédio na primeira compra. Na segunda compra vocês sabem que eu dou um bombom. E também ela ganha, suponho, depois de 10 compras ela ganha um mimo, né? Então depois de 10 compras ela ganha um mimo maior. Eu não sei ainda qual vai ser. Se vai ser uma toalha, se vai ser um tapetinho, tipo, menor, né? É mais econômico que eu vou estar dando para elas. Mas então, ó. Ninguém chegou ainda às 10 compras, tá bom? Então ficou muito lindo. Eu adoro. Eu só embalo assim, que nem eu falei para vocês. E essa é uma ideia para vocês aí. As clientes gostam de sentir carinho. Então a minha embalagem passa carinho para elas. Se você fosse comprar uma coisa assim, você não ia sentir carinho por... A pessoa está arrumando e deixando todo detalhadinho para você ali. E você ia chegar assim. Pulo parece um presente. Então, ó. Mesmo que ela pague, ela se sente presenteada por ela mesmo, tá bom? Então eu sempre tento deixar isso bem nítido assim. E esse daqui eu ponhei cheirinho, tá? Para quem já viu aí, os últimos vídeos eu mostrei que eu tinha comprado um cheirinho. Então esse daqui já tem cheirinho. Tomara que ele percebe quando ela abre embalagem, né? Então vou pôr aqui também, né? Ó. Aqui está o meu cheirinho, ó. Comprei esse daqui. Me inspirei lá no canal da Rose Crochê, né? Oficial, cochei da Rose lá. Então eu comprei esse daqui. Ele é de talco. Eu espero que fique um cheirinho porque ele é muito cheiroso, tá? Então eu vou pôr aqui novamente. E agora eu vou continuar aqui. Agora, sim, é a produção da semana, tá bom? Então aqui lá eu acabei segunda de manhã. Então segunda de manhã eu fiz aquelas peças lá, mas não estarão contadas, tá? O valor delas não estarão somados aqui porque uma foi 200 e o outro foi 220, né? Mas não será contado nessa semana. Foi contabilizado na semana passada, tá? Mesmo que eu acabei essa semana aqui. Então agora vamos começar com as peças, tá bom? Essas peças que eu estarei mostrando para vocês, eu comecei a produzir na segunda à tarde. E foi até na quinta de noite. Então sexta-feira, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, eu não produzi nada, tá? Então sexta-feira agora eu não produzi nada. E então vai ser aí de três dias e meio, fosse, né? Então que eu produzi essas peças. Mas deixando bem claro, gente, que é para inspirar vocês, tá bom? Não é para desanimar vocês. É para inspirar que vocês olhem para vocês mesmos e vejam quanto que tu está produzindo. Hoje você foi mais produtiva que ontem, né? Então comparar de um mês para o outro, de um ano para o outro. Então se compara com vocês mesmos, só pega inspirações. Porque eu estou aqui para inspirar vocês. Eu sei que tem muitos canais aí, muitas artesãs que fazem muito mais que eu. Mas eu estou muito agradecida por eu ver que eu estou conseguindo manter esse ritmo, né? Porque quem é criador de conteúdo sabe que é cansativo, né? Tipo, a gente tem que parar para gravar. Mas é bom passar essa experiência para vocês. Eu fico muito grata, muito feliz mesmo por tudo que vocês estão aí me acompanhando sempre. Então por isso que eu venho aqui, me dedico e mostro todos os detalhes para vocês, tá bom? Então desculpa que às vezes a câmera treme quando eu estou gravando. Eu vou pôr uns vlogs com mostras peças porque eu não tenho tripé. Então o que eu estou gravando aqui é um cone. Então, tipo, é mais um improviso, né? Mas eu não quero deixar vocês sem conteúdo, por isso eu me esforço, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês agora o que eu fiz essa semana, as peças, né? Para quem me acompanha semana passada, foi tipo assim, eu gravava, finalizava de manhã o vídeo, já editava, já postava no meu dia. Porque como que eu fiz essas peças ali, foi trilhos, né? Me levou muito tempo, gente. Então eu fiquei ali uma semana e uns 10 dias sem fazer conteúdo porque eu fiz um jogo de cozinha também que eu já tinha gravado para vocês e a cliente queria com a mesma cor, todos os detalhes iguais. Então eu resolvi não gravar para vocês. Então ficou 10 dias aí sem eu gravar nada e foi todos os meus vídeos que eu tinha aí já, né? Adiantaram um pouquinho. Então foi todos. Então tipo, era assim, gravava de manhã para postar no meu dia para vocês. Por isso que aconteceu com o dia, eu fui postar quase duas horas porque o meu celular começou a bugar, gente. Eu acho que eu poderia trocar de celular também porque o meu celular ele não está aguentando mais. Ele já faz uns quatro anos que eu tenho ele, então ele quer aposentadoria, né? Então eu vou fazer o quê, né? Mas eu estou me organizando já para comprar um celular porque eu não quero deixar vocês sem conteúdo, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês o que eu produzi, né? Vamos ao assunto aí das peças que eu produzi. Na segunda-feira de tarde, eu comecei lá por umas duas horas, né? Uma e meia por aí porque eu tinha que arrumar o vídeo para postar para vocês. Então, ó, não está nada arrematado, tá? Como foi um período curto aí que eu crochetei, né? E vou vir mostrar para vocês. Então não arrematei. Hoje estarei arrematado na sexta-feira, tá? Então, ó, eu fiz esse parzinho aqui que muitas amaram, né? Então, ó, ficou muito lindo. Isso aqui foi com as sobras. Então, cada peça foi por R$35,00. Esse daqui era retangular, né? Eu nunca tinha feito esse modelo. Eu amei fazer ele. Então, eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês não viram, tem os vlogs que estavam aí no canal que vocês vão ver. Então, eu fiz isso daqui. Daqui a primeira peça, eu fiz o parzinho, né? Essa semana, na verdade, eu só fiz parzinhos aí porque eu não tinha peça e parzinhos. Então, eu fiz esse daqui também, ó, a segunda peça. Então, essa semana, eu fiz aí parzinhos para ver se tem saída. Porque eu não tinha nem um parzinho. Eu tinha um parzinho só que eu tinha feito no cru. Então, agora eu quis fazer mais com cores, assim, né? Mais coloridos para estar vendo se vai ter uma boa saída, se vai ter uma boa aceitação aqui na minha região. Porque, normalmente, eu estava fazendo só mais no cru, com outro atom, outra cor vermelha ou no marom. Então, agora eu estou tentando aí ver se com essas cores, assim, vai ter mais saída. Fiz esse daqui também, que é da Mari Souza, né? Angelical, aquele modelo. Eu fiz com dois squares só, que nem ela ensina, né? Fiz que nem a videoaula dela. Aqui, no começo, não estava aparecendo o desenho enquanto estava crochetando. Mas, depois, começou a aparecer e ficou, olha, que bonito. Aqui, eu nunca tinha feito esse modelo, né? Então, eu fiz e ficou bem charmoso, né? Teve bastante comentários aí das meninas que gostaram. Então, ficou assim. Esse daqui também foi o parzinho, né? Então, o parzinho saiu, os dois juntos, por R$65, tá? Como ele foi mais rápido de fazer. Mas, deu praticamente as mesmas gramas que o outro. Foi um pouco mais econômico só que os outros. Mas, nenhum desses que eu vou mostrar pra vocês, passou de R$600,00. Se eu não me engano, acho que nenhum deles passou de R$600,00. Então, foi modelos bem econômicos aí. E modelos que eu nunca tinha trazido aqui no canal pra vocês. Por isso, eu trouxe para inspirar vocês, tá bom? Então, como vocês podem ver, eu não rematei ainda. Porque ainda não me sobrou um tempinho, né? Então, ó, ficou assim. Eu gostei muito de fazer esse modelo. Espero que venha em encomendas aí, né, futuramente. Fiz também esse daqui que eu me apaixonei, sinceramente. Eu me apaixonei nele. Olha, ele é muito lindo. Então, se você não fez, deixa aí nos comentários qual que foi a peça que você mais gostou que eu fiz. Ah, eu me esqueci de falar pra vocês. O azul, o primeiro que eu mostrei pra vocês, Eu acabei ele na terça-feira de manhã. Tipo, foi ali 11 horas a hora que eu acabei ele. Deu a tarde, eu comecei lá pelas 2 horas. Eu comecei esse daqui. Acabei no outro dia. Era na quarta-feira, né? Eu acabei, era umas... Deixa eu me lembrar. Era umas 10 horas, tá? Quando eu acabei esse dali. Daí, a tarde, de manhã, já comecei a fazer as florzinhas desse daqui, tá? Então, ó. Esse daqui foi na quarta-feira. Eu comecei a produzir ele. E eu comecei as florzinhas de manhã. Eu fiz 4 florzinhas, se não me engano, de manhã, tá? Então, na quarta-feira. E ele é um modelo muito bom de fazer, sabe? Tu pega o ritmo e vai. Então, não precisa ficar seguindo a videoaula. Do começo ao fim. Então, eu amei a tonalidade dele. Pena que eu não tenho mais desse vermelho pra fazer o jogo, né? Fazer a passadeira. Senão, teria uma boa saída. Mas ainda não divulguei, tá? Eu divulguei só o azul ainda. Eu vou estar divulgando aos pouquinhos aí, né? Então, o parzinho desse daqui também foi 70 reais, tá? Foi 70 reais. As medidas dele ficaram bem boas. Se vocês não viram, vão aí no canal que tem todas as informações. Nos vlogs deles, tá bom? Então, eu acabei esse daqui na... É, foi na quinta-feira de manhã. Era umas 7h30, eu finalizei ele. E comecei esse daqui. Esse daqui eu achei tão lindo, porque eu nunca tinha feito esse modelo, tá? Então, eu achei tão lindo. Na verdade, nenhum desses modelos que eu mostrei pra vocês eu tinha feito antes. Então, eu resolvi fazer essa semana, inovar aí, né? Fazer peças que eu nunca tinha feito para estar aí abrindo leque para minhas clientes. E olha, isso aqui é muito delicado. Acredito eu que vai ter encomenda também. Se a cliente quiser a passadeira desse daqui, eu vou conseguir fazer. Então, eu achei ele muito bom de fazer, tá? Eu super indico todos esses modelos que eu mostrei para vocês. Eu super indico vocês fazerem também, porque é muito bom. Então, esse daqui também sairá a 35 cada um. Então, vai dar 70 reais. E esse daqui, se eu não falei, é 70 reais também, tá? Então, só todas essas peças foram 60 reais. O parzinho, tá? E só o jogo angelical, que foi 65, tá bom? Então, esse daqui eu acabei. Foi na quinta-feira de tardezinho. A hora que eu acabei ele, tá? Então, como eu estou começando a crochetar mais tarde, eu estou começando a crochetar às 7 horas. Por que a gente está começando a crochetar às 7 horas? Bom, eu estou acordando um pouquinho mais tarde, tá? Então, eu estou acordando às 5h20. 5h20 eu estou acordando. Aí, eu fico lá editando, respondendo os comentários, tá? Então, se vocês acham, ah, a gente não me responde na hora. É porque eu respondo os comentários que vocês me deixam às 5h20 do dia seguinte. Suponho, os comentários de hoje, eu vou responder só amanhã às 5h20, tá? Então, por isso que eu acordo às 5h20, até às 6h eu respondo o comentário, posto no Instagram uma foto lá e também divulgo alguma peça minha nas redes sociais. Daí, eu acordo e levo o meu irmão, né? Que eu tenho que ir com ele caminhando. Pra quem viu o vlog, eu mostrei. Eu vou com ele. Aí, eu volto e já me exercito, né? Então, daí depois, eu entro aqui direito, como alguma coisa e daí às 7h eu começo a crochetar. Então, como eu estou começando a crochetar mais tarde e eu estou parando 4h normal, então, à noite também eu estou crochetando um pouco, tá? Só pra recompensar aquela 1h de manhã que eu não crocheto, né? Então, o parzinho dele, ó, aqui está o segundo. Então, foi na quinta-feira, eu finalizei esse daqui. E eu fiz mais uma peça, tá? Mas eu não estarei vendendo ela, mas eu vou mostrar pra vocês. E vou falar também o valor, se eu estaria vendendo ela, tá bom? Então, essa peça aqui é pra um afilhado meu, então eu estarei dando pra ele. Então, eu fiz ele, já embalei, porque hoje estarei indo entregar, tá? Então, eu fiz a toquinha, não fiz logo pra vocês dela, tá? Então, eu fui fazendo assim e olha que lindo que ela ficou, não sei se vocês vão conseguir ver direito. Então, eu fiz ela para dar pra ele. Então, se fosse eu vender, eu estaria vendendo a 25 reais essa toquinha aqui. Mas eu não estarei vendendo, né? Como é um presente, eu não vou cobrar. Então, eu estarei vendendo pra ele essa toquinha e é 25 reais, se fosse eu vender. Então, a minha produção foi essa dessa semana. Acabei essa toquinha ontem de noite mesmo, na quinta-feira à noite, tá? Então, sexta-feira, sem produção. Então, foi de segunda de meu dia até quinta de noite, tá bom? Essa produção. Agora, eu estarei falando pra vocês o valor total que deu, tá? Com a toquinha e sem a toquinha, tá? Porque a toquinha, tipo, ela vale na produção, mas ela não vale em valor, porque eu não vou receber, né, Del? Então, ao total, essa produção aqui deu 300 reais com a toquinha junto, tá? E sem a toquinha, 275 reais. Então, foi um bom valor aí, né, que eu produzi essa semana. Eu consigo produzir num dia dois tapetinhos. E eu fiz, me cronometrei, então eu consigo uma média de 5 horas e 20 minutos sem arrematar. Só crochetando ali, né, eu consigo fazer um parzinho de duas peças, né? Mas, como eu tenho que parar cada pouco pra gravar, pra vocês pesarem, gravarem. E também, cada pouco tem que parar, né, pra alguma coisa. Então, por isso eu consigo no dia fazer dois tapetinhos, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da minha produção, né? Deixem no comentário se a sua semana também rendeu, né? A minha rendeu, porque na verdade parece que é pouco pra mim, mas não é pouco, porque aí foi 3 dias e meio só, né? E foi uma grande produção, eu gostei do resultado. Então, eu espero que vocês tenham gostado também. Deixem aí nos comentários se você gostou. Se você quer mais vídeos assim, né, vocês sabem que eu mostro só quando eu tenho as peças aqui, quando eu não entreguei ainda, tá bom? Então, muito obrigada por você ter ficado até aqui, por estar me acompanhando de segunda a sexta-feira, às 3 horas da tarde, tá bom? Se sinta muito abraçada por mim, por estar aí me acompanhando. Se você quer me acompanhar no Instagram, me acompanhe também. O link tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem. Um grande beijo, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!